Salve rapaziada, aqui o Nins dessa vez galera, estou aqui no CSGO.net com 10 dólares aqui no site rapaziada E vamos que vamos abrir caixas regulares aqui no site, as melhores caixas aqui no CSGO.net dessa semana rapaziada Pra quem for estar depositando aqui no site, pode levar esse vídeo como base, como dica Pra você abrir suas caixinhas nessa semana aqui no CSGO.net, fechou rapaziada? Então vamos que vamos E cara, se você quer depositar aqui no site, entra aqui no CSGO.net, clica aqui no verdinho E aqui em código promocional você digita Ninja18, cara, que vai te dar 25% de saldo a mais aqui no site totalmente de graça E você clica aqui em adicionar fundos E aí vai ter as opções, cartão de crédito, pila em suas skins, boleto e vários outros métodos, fechou rapaziada? E bom rapaziada, se você utilizar o Ninja18 aqui no CSGO.net, preenche o formulário aqui da descrição Que os 100 primeiros formulários vão receber uma WP Capilar de 10 reais totalmente de graça E todo mundo que preencheu o formulário vai participar de um sorteio de uma WP Headline de 100 reais Ou seja, depositou qualquer valor com o Ninja18, ganha uma WP de 10 reais caso seja um dos 100 primeiros formulários E também participa do sorteio de uma WP Headline Lembrando, mais uma vez, as WP Capilar são apenas para os 100 primeiros, fechou rapaziada? O resto vai participar do sorteio da WP Headline, fechou rapaziada? Então mano, faz o formulário certinho, não muda de trade link, não deixa seu perfil privado Não deixa o seu inventário privado Você não vai receber a WP Capilar porque eu não vou conseguir te mandar E se você ganhar o sorteio da Headline, não vou conseguir te mandar Então não muda de trade link, não deixa perfil nem inventário privado, fechou? Faz o formulário certinho, beleza? Mano, qualquer coisa, me chama lá no meu Instagram O link tá aqui na descrição, fechou rapaziada? Então vamos que vamos, temos 10 dólares aqui no site Então vamos que vamos A primeira caixinha que eu gostei bastante, rapaziada, foi a da G, rapaziada A da Gigi G, tio G, não sei Não sei o pronunciar o nome desse cara Vamos ver, velho, vamos abrir duas só pra começar Aquecendo, tranquilo, como um grilo Vê uma Magnésium e uma Oxidplace, velho Deu um dólar, gastamos 1,38 Tá, tipo, uma caixa que eu gostei bastante foi a caixa do José, rapaziada Uma caixinha de 4 dólares aqui no site Vamos abrir umazinha, velho Vamos abrir umazinha só, vai ser pra 4,83 pra gente ainda Mais sim Meu Deus do céu Cara, deu muito Nossa, mas 73 dólares Mano, José, excelente, moleque 73 dólares Mano, a caixa dele tá excelente, cara Que caixa boa, rapaziada José Tu examen, cara Até o cara, mano Que isso, mano Deu muito bom na caixa do José, rapaziada Excelente, velho Vou abrir agora duas Vai ser esse golpão do GG E eu vou retirar aquela USP que eu compro De promo inventário Dependendo do estado, velho Não sei qual o estado daquela USPzinha ali Eu vi um Alp Mort pra gente, velho Se eu não tirar a USP, pelo menos eu tiro essa Alp Mortezinha pra mim, velho Deu 6 dólares E vamos fazer um sorteiozinho nesse vídeo Que esse vídeo aqui merece, moleque A gente saiu de 10 dólares pra mais de 80 dólares, cara Vamos abrir uma caixa do G, rapaziada Vou pegar uma skin de 1 dólar, 2 dólares Pra fazer um sorteiozinho pra vocês, fechou, rapaziada Vamos ver o que aqui vem pra gente Vem com um revólver, velho Mas revólver não, cara Que? 31 dólares What? Que isso, mano? Qual o estado disso aqui? Mano, qual é o estado disso daqui, mano? Mano, ele é, rapaziada Um Star Trek Minimal Se for, sei lá, de 4 dólares Eu até retiraria pra fazer sorteio pra vocês Mas, mano, é um Star Trek Minimal A gente saiu de 10 dólares pra 115 dólares Aqui no OCSV.net Mano do céu O que que eu vou fazer, rapaziada? Vou solicitar essa USP que eu confrime E também vou solicitar a morte, velho Vou fazer um sorteiozinho de uma morte de 6 dólares pra vocês E, cara, pra você participar desse sorteio, rapaziada É muito simples, velho Mano, comenta alguma coisa sobre o vídeo Não é ideia de vídeo Comenta alguma coisa sobre o vídeo, rapaziada E também, deixa seu trade link do lado Que daqui a 7 dias eu vou mandar essa WP morte Mano, me lembra, velho Me lembra Daqui a 7 dias, me lembra, ninja O sorteiozinho da OP mortes, velho Que eu vou acabar esquecendo, provavelmente, rapaziada Vamos que vamos, velho Solicitei a USP que eu compro Solicitei a WP morte, mano Excelente, rapaziada Vamos esperar a trade chegar E, José, tua caixa é muito boa, moleque Eu gostei muito Quando essa caixa lançou, velho Eu fui no vídeo abrindo todas as caixas novas E a caixa do José foi uma das melhores Junto com a do Gúcio, rapaziada Essa de 10 dólares E a do José estão excelentes, cara Trocou uma USP que eu confrime pra mim, moleque Excelente, velho Vamos solicitar, só esperar a trade chegar E quando chegar Eu volto pra mostrar pra vocês Bom, rapaziada Chegou a WP de vocês, velho Vem uma bem desgastada E veio com 4 adesivos, velho Excelente, rapaziada Não vale muitos adesivos, não Deve ser, sei lá Uns 10, 12 reais aqui em adesivos Provavelmente Ou até menos, rapaziada E também chegou A USP que eu confrime Só vou dar uma olhada aqui No CSGO de teste Pra ver uma olhada De mostrar nessa USP que eu confrime É isso aí mesmo Ela é uma minimal weird, rapaziada Vou lucrar aí uns 5 dólares Mais ou menos uns 25 reais Nessa trade aqui, rapaziada Excelente Vou aceitar também Essa USPzinha que eu confrime Rapaziada Muito bom, moleque Veio minimal weird Excelente, mano Vamos aceitar, rapaziada Não olhei float Não olhei nada De nenhuma skin, rapaziada Só vou simplesmente aceitar, velho E partir o game agora Mano, se liga só Na minha USP Que eu confrime Rapaziada Linda demais, meu parceiro Tá linda demais E essa daqui É a AWP Do sorteio de vocês, velho Que eu já expliquei Como é que você faz Pra participar Então vamos dar uma olhada No float, velho O float da USP Confrime que tá o último float Pra uma minimal weird Tá 014 Mas ela é linda demais, velho Que o Confrime só vai desgastar Lá pra veterano de guerra Bem desgastado Não desgasta muito, não Fechou? E a AWP do sorteiozinho De vocês Está aqui, rapaziada Float 043 Então float bom Pra uma bem desgastada Uma olhada nos preços, cara Ela vale mais que a Neonor, velho A minha Neonor é Factory New Vale 310 reais E a USP vale 420 Uma minimal weird, velho Excelente E a morte vale 32 reais, mano Então o comentário mais da hora Sobre o vídeo Vai levar essa AWP morte De 32 reais, mano Mano, excelente, cara 32 reais de graça, velho Então aproveita, rapaziada Vou equipar agora a USP Que Confrime de antes Eu tava equipando a Neonor Agora vai ser a USP Qual a M4 que eu tô usando Vai ficar da hora A Imperador Com a Neonor, né, velho Então vou deixar Subscoprime de eu vou deixar Aqui numa inventária paradinha Deixa ela aí quietinha Então tá tranquilo, rapaziada Então é isso daí O videozinho vai ficando por aqui Tamo ele junto Valeu Fui! Tá tranquilo! Tchau!